Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim mostrar pra vocês a minha flor do campo Achei que ficou bem bacana esse arranjo Você pode estar aí fazendo da cor que você achar melhor Eu usei esse frisador aqui, ó Eu conjuguei essa florzinha por ela ser pequena Então eu gosto de estar conjugando o frisador quando é flor pequena Ficou bem bacana, né? Essa flor chama flor do campo Pra folha, eu vou estar usando essa folha aqui, ó É a folha P do crisante Eu acho essa folha muito bonita Eu recortei aqui um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador No caso, na parte de baixo Vou estar esquentando aqui no gril O mesmo eu fiz pra frisar a flor Recortei o EVA um pouco maior que o frisador Esse EVA também é de 1,5 mm Aqueci bem o EVA Coloco o peso no meu corpo em cima do frisador Aguardando o EVA esfriar Fica assim, olha que folha linda Aqui é a folha P do crisante Pra frisar pro mesmo aponte Aqueci o EVA Ficando assim Já frisar 4 florzinhas ao mesmo tempo Bem bacana, né? É um adianto muito grande Pra gente aí que trabalha com produção Precisa fazer bastante florzinha Você já frisa 4 ao mesmo tempo Pra recortar é bem simples É você vir aqui na marcação Que o frisador deixou Essa florzinha aqui Ela fica muito bonita Combina com qualquer tipo de flor Desde que seja pequena a florzinha Olha que lindo que fica Pra recortar a flor Eu vou primeiro pintar Pra depois recortar Nesse caso aqui Eu tô usando o 306 O azul Vou tá usando o azul Vou tá usando o azul hortense 306 Aí eu com o pincel de cerdas macia Nesse caso eu não vou usar o secante de cobalto Porque eu vou tá usando pouca tinta Mas você pode também tá usando outro tipo de tinta Aí eu coloco pouca tinta no pincel Antes de recortar Eu gosto de pintar Porque aí não vai dar trabalho Tá vendo? Você pode usar a tinta da sua preferência Tinta PVA Tinta de tecido Aí pinta de um lado Depois pinta do outro Aí você vai usar aí a cor Que você achar melhor Pra recortar é bem simples Por mais que essa flor seja pequenininha Mas não dá trabalho pra recortar não Olha só Ficando assim Ela é bem pequena, né? Parece até um miolo O miolo No caso do pistilo Eu vou tá usando o pistilo universal Eu tenho esse molde aqui Oito em um Aqui a gente faz oito tipos de pistilo Em um só molde Eu tô usando aqui o pistilo universal Aí você pode escolher aqui o lado Que você vai querer montar sua flor Eu escolhi Eu escolhi esse lado aqui, ó Parte da frente da flor Mas se você preferir Você pode tá colando aqui do avesso Aí ela vai ficar mais fechadinha Olha só como que muda Bem bacana, né? E dá até pra gente usar ela Como flor do morango também Fazendo ela branquinha Com miolinho verdinho Parece muito com a flor do morango Então você pode tá usando ela Em diversos arranjos Aí eu vou passar cola aqui Cola instantânea no pistilo Esse pistilo aqui eu fiz de biscuit Mas com esse molde de silicone aqui Você consegue fazer todos os pistilos em gesso também Fica bem fácil também Fica bem fácil também Esses daqui são todos feitos de biscuit Aí é só passar cola e colar aqui O pistilinho Olha que florzinho bonitinho que fica A folha Eu colei com arame atrás E caso esse arame aqui eu tenha escolhido pra venda Se tiver interesse É só tá chamando a representante E ela vai tá fazendo o orçamento aí pra vocês Olha só eu colar aqui o arame atrás Esse arame ele tem 12 metros O número dele é número 24 Arame encapado Linda essa folha né Pra pintar Eu vou tá usando a tinta acrílica Essa daqui por ser bisnaguinha Não é a tinta óleo É tinta acrílica A diferença do Da bisnaguinha pra tinta acrílica E a tinta óleo É que ela tem uma faixa aqui azul Mas vai tá bem escrito assim No produto Tinta acrílica Que é a base de água Não a base de solvente Essa tinta aqui Essa daqui é o verde musgo 334 Coloca pouca tinta No pincel Volto a dizer Você pode também tá usando a tinta da sua preferência Tinta TDA A tinta é opcional Pinta dos dois lados Nesse caso aqui Eu tô usando o monofio Monofio são aquelas cerdas de vassoura Aí eu fiz assim Um punhadinho de flor E montei o arranjo A montagem É bem pessoal Você vai montar do seu jeito Aí eu montei naquele vazinho Que eu tenho em P Caso você tenha interesse Eu também tenho disponível Esse molde aqui Desse vazinho Eu tenho passo a passo No meu canal Mostrando como que eu faço Pra fazer esse vazinho aqui Só vim mostrar mesmo Pra você Essa florzinha Que eu achei que ficou muito linda Você pode também Tá fazendo branquinha Enfim A cor que você preferir Então é isso pessoal Só vim mostrar mesmo Pra você Essa florzinha Forte abraço Até o próximo passo a passo Até o próximo passo a passo Até o próximo passo a passo